Eu estou aqui com o nosso colega, a Rose, o João e a Simone. Nós estamos aqui no jantar da Herbalife. Olha aí que legal. Então, Rose, conta para nós o seu resultado na Herbalife. Energia, disposição, quantos quilos tu é possível? Muita energia, muita disposição, reduzir 27 quilos, 25 quilos em 90 dias, depois mais 2 quilos. 25 quilos em 90 dias? 90 dias. Caraca, velho. Nossa, o que foi? O nosso cônio eu reduzi 17 quilos, os primeiros 4 meses de uso e mantei tranquilamente, sem deixar de comer as coisas que eu gosto, e se divertindo muito com essa família Herbalife. E comemos bem hoje aí, né? Muito bem. Galera, olha só. Tinha poleta, tinha massa, tinha de tudo. Deliciosas, carnes, saladas. Olha aí, ó. Então, galera, vem para conhecer. Vem conhecer Herbalife, vem conhecer a nossa oportunidade. Galera, olha o tchopinho aí. Deus abençoe você e a sua família.